Fala galera, novamente Aqui no canal fazer outro react Mas antes de começar, deixa eu dizer uma coisa pra tu Primeiro não esqueça do meu canal de rap Isso mesmo, eu também tenho um canal de rap de músicos de anime Lancei lá, rap do Takmichi para Rina Confere o som, se inscreve lá Porque agora estamos rumo a 1k Então, ó, dá um conferido no só que eu fiz Do Takmichi para Rina E se inscreve lá pra gente bater a meta De 1k, tá bom? Vamos aqui para o canal da Felice Eroque Face Do mal Jack Chumax no vaqueiro e confite do Daqueiro Vamos aqui, já Tá em estreia Tava, né? Pobre garoto de Londres Que num bordeu veio Nascer Pelas vielas Tão sujas Comia lixo pra viver Tão sensível no olhar Tinha o dom de enxergar Emoções e cada qual com sua cor Pra do perigo escapar E de sua mãe contemplar A coloração do mais por amor Mas tudo desbotou Ao ver a missão E dando aos quatro contos Que ele não tem mais valor Pois só não abortou Porque acreditou Que a chinteria é seu Pai mais que um outro Agora ele casou Aquela bela pena Prefumou sem algo toro O brilho de outro Nunca foi por me amar Pra não ver ela sofrer Ele recorre ao absurdo Que é sufocando a cor Caraca Não podia enxergar Se o cédio que o prazer despertou Mãe vou aliviar toda a sua dor Assassinando em tons de terror Ah, vai ser bom A cor está tão bela Com esta cor E ao ver o pai outra vez Mudou O tom que lhe encantou Quando o matou O dedo tom nos nunca soou Caraca, que voz em Nessa pelícia Chega o estripador E não lhes não perigo Os homens do céu Que vibe, que vibe é essa Que massa Esse refrão está muito massa Cara, está muito massa O estilo Eu não estou ligado muito Qual o estilo musical aqui Que eu não entendo muito Mas, cara Está muito, muito bom Está tipo Ela está contando Uma história Está tipo Está narrando Ela está sim A narradora contando Ela contou um pouco Da história do começo do Jack E tipo O Takeru Vai fazer a parte do Jack Sendo O Jack Na interpretação do Jack Que é na visão do narrador Contando em terceira pessoa Se eu não me engano Que é assim que fala Contando coisas do Jack Como foi da mãe dele Da parada do pai dele E tipo Tem o Takeru Para representar O Jack Como se fosse o Jack cantando Cara, está muito foda E parabenizar também Essa edição Que está Está muito massa O estilo musical também A vibe Da música Me prende demais Está muito massa E o jeito É a Felice Rock Canta Essa voz doce Mais suave Está gostosinho De escutar Na moral Tem que ter Tem que ter Servado Olha esse Tipo Violino Que ele não É Esse nome Que ele não É Aú Sou jeito humano Na base Da perversidade Sim Eu sou Eu sou Eu sou Eu Verda Qual será Sua cor Toda essa vida É manipulada Tudo que eu faço É mentira e blefada Toda cidade Que é minha arma São tantas maneiras De eu te matar Arrouga o teu braço, arrango sua vida Go to follow the colors Oh, what I do é que parece Está muito bom agora Essa guitarra tá muito massa Olha Eita, tá crescendo Acabou? Acabou? É, acabou Cara, que foda Que vibe de música Incrível, como eu disse Ela tá cantando em terceira pessoa, contando Ela contou ali o começo da história do personagem Essa parada dele ter... Vi as coisas assim E vimos também Com o Taqueiro, ele cantando Como se fosse o Jack Cara, tá de parabéns a Felicia Tá de parabéns O Taqueiro, o som tá incrível A edição também tá incrível Todos estão de parabéns A música tá incrível A Felicia Rock vindo com tudo Na moral Ei Não esquece Primeiro link na inscrição É meu canal de hack Isso mesmo Vai lá, confere Dá aquela coisa que eu amo Não conferir Para a gente bater a meta de nove De um K Tamo rumo a um K Ajuda a gente a bater essa meta Primeiro na inscrição Tá bom? Vai lá Confere E até o próximo Reacts E aí